Ai! Ai, 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 ai. Eu estou bem. Eu fiz minhas unhas! Por isso, eu vou decorar elas. Eu achei umas unhas muito bonitas no Pinterest. E elas parecem ser muito fáceis. Então, se eu consigo fazer, vocês conseguem fazer também. Bom, começamos no verão, e no verão a gente sente muito calor, e no calor a gente sente muita fome. E quando a gente sente muita fome no verão, a gente quer comer melancia. Seguindo esse raciocínio que faz todo sentido pra mim, a gente vai começar com uma arte de melancia. Essa decoração de melancia é muito fácil Ela é tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil Mesmo que eu vou fazer ela em 10 segundos A Juliana duvidou Que eu consiga fazer uma unha em 10 segundos, gente Mas deixa eu explicar, é 10 segundos pra fazer uma unha Então seria 10 vezes 10 segundos Pra fazer uma mão, entendeu? Vamos apostar, se eu conseguir fazer minha unha Em 10 segundos, você tem que ir no mercado Fazer compra de legumes vestida de bailarina inflável Não, sim, não, sim Eu me monto de branca de neve Ah não Eu ganhei Eu ganhei Vamos gravar logo, vai Não conseguimos entrar no acordo sobre a nossa aposta Então comenta aqui embaixo o que vocês querem que a Juliana faça Caso eu consiga fazer minha unha em 10 segundos Tô deixando tudo pronto Pra dar tempo de fazer em 10 segundos Vamos lá Preparar, apontar, play Perdeu, 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 já era, já era Tá em 14 segundos já Ficou horrível a minha melancia Nossa É uma arte moderna Tá bom, gente Fazendo 10 segundos não deu certo Não era pra tanto assim Acredito, é bem fácil Mas 10 segundos não é o suficiente Vamos tentar de novo Ok, primeira coisa Eu vou fazer a base de baixo Que é a cor que fica menos predominante Tem que ficar mais fininha Que é a fatia branca, né? Da nossa melancia Então eu vou pintar toda a minha unha de branco Esse esmalte tá um pouquinho aguado Mas tudo bem Vamos chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Nossa, esse esmalte parece pura água Que loucura É muito ruim Ok, pintei de branco Já tirei o excesso ali do cantinho Agora eu vou pegar o esmalte verde Aqui no cantinho de fora E vou passar uma linhazinha do esmalte verde E aí eu vou pegar o esmalte vermelho E vou passar também deixando uma linha entre os dois E aí o segredo pra sua unha ficar perfeito Ficar bonitinha Você conseguir fazer tudo isso numa passada só Em vez de passar várias vezes igual eu fiz isso aqui Você vem de uma vez só Encaixa o pincel E look Passou uma vez Você pode vir de novo e passar de novo Só que o que eu digo de passar uma vez É que tem que ir do início ao fim Numa passada só Agora o que você tá olhando aqui Não parece uma melancia Beleza, eu admito Não parece uma melancia Mas eu vou pegar as bolinhas pretas aqui Eu uso um esmalte preto mesmo E vou colocar as sementes Eu encosto ela E pujo pro lado Agora já começa a parecer uma melancia, né? Eu vou encostar o palito aqui E eu vou girar o meu palito Giro Aí você tem muito mais firmeza E você consegue passar toda a extensão aqui Pra tirar o máximo de esmalte possível Com uma passada só Não é porque eu não sei fazer unha decorada Porque se vocês forem ver aqui no canal Tem vários vídeos que eu vou deixar aqui na descrição Só que fazer unha É uma coisa que exige concentração Então você tem que tá lá Colocado Como eu resolvi conversar com vocês Eu não consigo me concentrar tanto, gente Eu tenho dessa tensão no rolo Se eu tô conseguindo fazer mesmo assim É porque ela é realmente fácil E é essa a ideia do vídeo Mas como era a minha rotina Para fazer os vídeos Que eram mais difíceis e complicados? E é essa a ideia do vídeo 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 No seu ouvido ou você preferiu calma e plena E fazendo uma unha decente? Você gosta de me ouvir falando? Claro! Você tá sendo sarcástica, né? Não! A unha de agora é muito fácil, muito fácil mesmo Ela é tão fácil que eu também acho que eu consigo fazer ela em 10 segundos Quer apostar que eu consigo fazer a próxima unha em 10 segundos? Não! Vou mostrar pra vocês como fazer alguns ursinhos Ursinhos daquele que eu sempre uso pra fazer minha maquiagem, sabe? Eu amo eles de paixão Já passei base nas minhas unhas, elas já estão hidratadas E agora primeiro eu vou pintar minhas unhas com esses tons de marrom aqui Como essa unha não precisa começar a arte aqui Ela vai ser toda dentro do meu dedo? Não! A arte da unha vai ser fora do dedo Eu consigo dessa vez passar o esmalte sem borrar Eu pego o esmalte aqui, o pincel de esmalte Eu encosto aqui em cima Sem levar pra cutícula E eu empurro pra cutícula E aí eu trago reto E depois eu faço a mesma coisa Só que eu venho pro lado Se o esmalte for muito aguado Ou se a base que você passar embaixo ainda tiver muito molhada Ele vai vir pro lado aqui, ó Aí você vai ter que limpar Mas como você não borrou muito Você limpando na hora já, ó Com o próprio dedo Já resolve muita coisa Eu vou aproveitar que nessas duas unhas aqui Eu vou ensinar vocês a fazerem um ursinho E eu vou colocar mais dois animaizinhos Pra vocês aprenderem que são bem fáceis também Aqui eu vou botar um urso panda E aqui eu vou botar uma raposinha Pra fazer o panda é bem fácil Eu passei uma base aqui na unha A parte de cima tá transparente E eu vou pegar esse esmalte bem branquinho E vou passar só na ponta nela E aí eu vou pintar como se fosse uma francesinha Só que uma francesinha barrigudinha Eu vou trazer ela pra cima aqui, ó Essa aqui é a base pro nosso urso Mas tem que esperar secar pra gente continuar Então vamos pra raposa Então eu vou colocar um pouquinho do meu esmalte aqui, ó No dorso da minha mão E eu vou pegar um pincel fininho desse E eu vou fazer um triângulo aqui, ó E depois eu vou puxar esse triângulo pra cá Como se fosse uma calcinha de dedo Agora com o mesmo esmalte laranja e o pincelzinho Eu vou fazer as orelhinhas Eu passo um risquinho pra cima E um risquinho pra baixo Beleza, segura a raposa aí Vamos voltar pros nossos ursinhos lá do começo Vou pegar meu esmalte branco E eu vou fazer o focinho dele Agora vamos fazer o panda E aí eu vou fazer algumas bolinhas E vou usar a própria bundinha do pincel Pra fazer essas bolinhas aqui Então eu vou fazer duas aqui no cantinho Vou fazer uma inclinadinha aqui E uma pequenininha aqui embaixo Pra raposa eu também vou usar tinta preta Só que daí eu vou fazer um focinho aqui E eu vou fazer dois olhinhos aqui Aqui voltando o porcinho Eu vou fazer um olhinho aqui E um olhinho aqui E um narizinho aqui E um risquinho pra baixo Dentro dessa bolinha do olho Eu vou colocar uma outra bolinha Aqui dentro do olho branco Eu não sei se vai funcionar agora Pra ser sincera Porque eu não esperei secar totalmente O esmalte branco aqui de dentro Mas vamos lá, né? Eu vou pegar um pretinho E vou fazer um risquinho de um lado pro outro Pra fazer um desenho kawaiizinho Olha, eu acho que o meu urso não deu muito certo Ficou parecendo sorverosa Tipo, derretendo um olho com o outro Mas são unhas muito fáceis E mesmo assim tá muito fofinho, né gente? Falando nisso Você já faz parte do meu clube? Sim, eu tenho um clube aqui no YouTube É só você ir nesse botão aqui Que tá escrito Seja Membro Lá no nosso clube A gente tem um contato Muito, muito, muito mais próximo Tô o tempo todo Respondendo vocês Podemos fazer hangouts Pra conversarmos por vídeo Podem comentar o que vocês quiserem Porque esse clube É nosso Pra gente ficar bem juntinho Clica aqui embaixo Seja Membro E tenha mais informações Terminei meus ars Sim, todas foram muito bem sucedidas Mas eu vou passar um extra abelho assim E tá ótimo Foi lindo Foi fácil Foi rápido de fazer Foi quase 10 segundos 10 segundos Que eu levei pra fazer essa unha É o tempo que você leva Pra dar joinha aqui embaixo Nesse vídeo E se inscrever nesse canal Se você fizer alguma das unhas Que eu mostrei aqui Me marca Que eu tô de olho lá Eu vou curtir Eu vou compartilhar nos stories Se eu ver, tá? Então não pode estar no privado O perfil de vocês É arroba Kim Rosa Cuca Beijo Tchau Ai, eu chamo a rapazinha Muito linda Oi, eu sou um panda Eu gosto de comer bambu Porque eu não sei Mas as pessoas têm medo de mim Porque eu dou um abraço apertado Me abraço Ela vai tentar fazer uma história Ai meu Deus Não cabe nós dois aqui Esse espaço é pequeno demais Para nós dois Então eu acho que quem tem que ficar aqui É quem tem orelha Sai daqui Não Eu me recuso a sair Eu vou ficar Porque a sua orelha nem é na unha Ela vai sair no primeiro banho E eu sou muito mais legal Porque você fica aí com esse sorriso Que ficou mais arqueado que o meu Mas tudo bem Ai, por tudo é que a gente é feliz É verdade Eu te amo Oh Tchau Tchau Obrigado.